Pessoal, seja bem-vindo a mais um vlog no canal. Hoje a gente está recebendo aqui o IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária de Minas Gerais. Pessoal bacana, está sempre instruindo, ajudando a gente que está na criação. Então, pedi o pessoal aí, todo mundo que está iniciando, procure o Ministério da Agricultura, o IMA, na região de vocês. Se você estiver em outro estado, vocês vão procurar o órgão do Ministério da Agricultura e procure organizar o criatório de vocês, para vocês estarem emitindo o GTA, recebendo árvores com o GTA, evitar problemas, evitar doenças. O pessoal é bom. Então, eles vão vir no criatório de vocês e vai orientar se você está fazendo as mudanças, as correções, para ter um sucesso na criação. E evitar, vocês viram aí, estão acompanhando os vlogs, a cobertura que a gente está fazendo nos lagos para evitar a gripe aviária. Então, é uma parceria bacana. Pessoal, vocês viram que o pessoal do IMA estava aqui agora? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou entrar aqui. Pessoal, um negócio interessante, aqui nesse recinto tem um casal de fazão Nepal que está preta. Todo ano a gente deixa essa fêmea chocar. Ali, que legal. Está vendo aqui, pessoal? Ela está chocando. Olha aí, pessoal, ela está chocando. Vamos ver se ela vai deixar eu mostrar a vocês. Está com seis ovos. Então, todo ano ela tira os filhotes, ela cria os filhotes aqui no recinto. Eu vou estar... Olha lá o macho dela. Eu vou estar mostrando para vocês. Para vocês que estão acompanhando aqui no canal. Essa ave está chocando. É muito legal. É muito bacana ver esse tipo de ave chocando. Aí, pessoal, entrou aqui um tico-tico. E o IMA orientou a gente a tirar. E tem que tirar. Não pode ter ave de vida livre aqui. Aí, aqui. Ele está ali. A gente está tentando tocar. Tinha mais de um. Eles já saíram. A gente tocou uma turma. Vamos acabar de tirar. Vou recolher os ovos aqui de todo mundo. Está aqui o tico-tico. Deixa eu ver se eu pego ele. Está aqui no viverinho do Cabo. Vou ver se eu pego ele aqui. Eu pego? Não. Aí, pessoal. Peguei o tico-tico. Vamos pôr ele para a área externa. Porque não pode ter. Então, vamos todo mundo evitar a ave de vida livre. Entrar onde ficam as aves que vocês criam. Vou soltar ele aqui. Vou. Bora lá que ainda tem um lá dentro. Pessoal, estou aqui nos turacos. Olha o meu pote. Eu posso me indicar. O Tireme falou que o Violeta está chocando. Vou dar um controle aqui. Vocês viram no último vlog. Um filhote do Cristal Rosa. Um filhote do Livestone. Então, vamos ver aqui. Deixa eu enxergar. Está chocando. Olha o ovinho. Enrolou. Os ovos parecem que estão cheios. Igual duas bolinhas de ping-pong. Vamos dar um confere nos outros. O Shell está muito bravo. Creio que não vai demorar para fazer postura, não. Quero ver o outro Cristal Rosa. Vamos lá. Olha a daquita nem. A Goura está no ninho. A Goura está no ninho. Aqui é uma Vulturina. Então, a gente faz negociação para conseguir trazer um casal e mais uma fêmea para o criatório. Já está negociado. Está dependendo de um portador. Pera aí. O filhote do Livestone. Olha lá o casal. Quero olhar o Shell. Está mexendo no ovo. Não tem ovo, não. Nem o Shell, nem os outros ali. Lá embaixo no lago. Dá um confere lá como que está. Eu já peguei os ovos lá da parra de cima. Peguei agora os daqui de baixo. Os coleiras estão aqui. Vou dar a vibe dele para o carro. E estamos indo lá na parra de baixo. Vamos ver como é que está lá. Os índicos estão chocando. Tem pata chocando o Cisne Rupert. Dois ovos da Cisne Rupert estão em uma pata. Tem mais dois ovos da Cisne Rupert em outra pata. E ela botou de novo. Até foi no dia que estava o Nondra do JV aqui. Então eu quero ver se ela fez mais postura. Se pôs mais algum ovinho. Olha lá embaixo. Vou virar aqui para vocês. Beleza? Cobertura vai. Vento em popa. Pessoal do Imo. Os fiscais do Imo elogiaram muito. O trabalho está sendo feito. É trabalhoso. Mas vai ficar bom. Aí a turminha de branco fora da água. Quero ver aqui. Porque os Hoodhead não fez postura. Nada de ovo dos Hoodhead. Aqui está a Carolina chocando. Os ovos são todos estampados com o pêndulo. Aí os grandão. Tudo mudando pêndulo. Olha lá. O culatos pessoal está no ninho. Está. Agora a deita para chocar. Olha lá. Está vendo pessoal? Aquela ave ali. Ela está comendo peixe. Então pode trazer problema para o criatório. Aí é onde depois que termina de cobrir tudo. Vai acabar esse problema. Vamos ver esse ninho aqui. No meio da vegetação. Só o capim. Nada de ninguém chocando. Na loja de chumbo. Vamos ver. Agora o ninho da Rupert. Está tarde. O pessoal saiu daqui agora. Então fiquei meio enrolado para gravar o vlog para vocês. Vamos ver aqui. Ah o cisne aqui começou a mexer no ninho. Fez o casal. Está lá na água. Arrumou o mundo. Os ovos que ela pôde aqui pra frente Vai ficar por conta de ela chocar A gente não vai tirar mais, beleza? Bora lá ver mais coisa Turminha de negro Aí pessoal, olha quem está aqui no portal O machão bravo Com os filhotes e a fêmea No final do dia eles saem da água O canadense que tirou o filhote Os filhotes estão lá na cidade Por que ele está nervoso? E eles não botaram de novo não Aqui tem um casal de ferrugina Casalzinho de ferrugina Aqui tem uma marrecada Aqui tem um monte de marreco chocando Um monte de marrequinhos chocando Já já tem filhote pra gente aqui Muito mandarim Mandarim branco Mandarim canela Cisne Essa que está dorna aqui está chocando Aquele índicos ali em cima Está chocando A gente vai lá nele Só não deve demorar até filhote Aqui tem um casal de chocando na cana Está lá no meio Olha a australiana aí linda Casalzinho lindo Outra australiana Outra cana A cana do mãe dos filhotinhos Que estão na cidade Filhotões né Que eles já estão coloridos Eles estão grandes Último vlog Pessoal Vocês viram Então o JTB me ajudou A gente pegou os ovos de De col E esses col Estão em um padrão Muito bom Esperar essa semana Eles fazerem postura Pra gente recolher de novo Vamos as estripitera Olha os col Aqui o Freirinha Aqui o Zegita Que está devagar Lá está chocando É o Ganso Que a gente viu lá de baixo Aqui tem uma Tadorna Ferrujinha A Tatadorna Paraíso E aqui a Tatadorna Ferrujinha Eu quero ver aqui Que o macho Da Da Freirinha Estava tentando Galar muito a fêmea Eu acho que ele andou Escovando a orelhinha dela Estou pulando aqui Aqui tem uma Não Aqui está vazia Aqui está sem nada Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aqui tem um monte Acabando Estou indo para a cidade Dar uma mexida Agora lá em tudo Tenho que cuidar da filhotada Toda Trocar jornal de novo Rotina de dona de casa Todo dia a mesma coisa Então estou indo para lá agora E se tiver uma coisinha bacana Eu ainda coloco para vocês aqui Beleza Olha aqui pessoal Esse pé de manga Atrás de mim Como que ele está lotado de manga Então já já Tem mais fruta para os bichinhos Aqui Picar uma manguinha para eles Tudo que produz aqui É para as aves Beleza pessoal? Se inscreva no canal Compartilhe Comente por favor Para a gente ver Se esse canal Cresce E já já Tem mais um vlog Para vocês Como eu já havia dito Para vocês Algumas vezes Está corrido Está Bastante Trabalhoso Mas vamos tentando Pelo menos duas vezes Por semana Para um vlog Para vocês Beijo para vocês Fique com Deus Até o próximo vlog Tchau